Soltem-se essa pumba, vai! Você morava no meu coração E a tempo toda a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração Vou trabalhar no peito da decepção Mostraria o caminho, vai! Você foi na minha vida A melhor em que lima Você foi na minha vida A melhor em que lima Você foi na minha vida A melhor em que lima Você foi na minha vida A melhor em que lima Você foi na minha vida A melhor em que lima Você foi na minha vida A melhor em que lima Você foi na minha vida A melhor em que lima Você foi na minha vida A melhor em que lima A melhor em que lima A melhor em que lima Você foi na minha vida Com o lado em que lima Você foi na minha vida A melhor em que lima Eu tuvi teu lado Você foi na minha vida Eu teimo ela Você foi na minha vida Você foi desprezada com a missão Amorado bem com a missão Você foi a minha vida Maravilhosa e de reivindicada Você foi a minha vida Maravilhosa e de reivindicada Você foi a minha vida Maravilhosa e de reivindicada Você foi a minha vida Maravilhosa e de reivindicada Maravilhosa e de reivindicada Maravilhosa e de reivindicada Maravilhosa e de reivindicada